Bom dia, galerinha! Tudo bom com vocês? Então, hoje, né, voltando, né, a semana de estudos, espero que semana passada tenha sido uma semana proveitosa para o descanso, para relaxar a mente, certo? Voltamos agora para o nosso semestre com força total. Deixei uma mensagem, né, queridos estudantes, as férias chegaram ao fim, nossa escola se alegra em reencontrar vocês, aqui temos sonhos, emoções, fantasias, descobertas, aprendizados e muito mais. Sentimos muita alegria por estarmos juntos, buscando crescimento e desenvolvimento. Estamos aqui para auxiliá-los nesta busca, incentivando-os a serem cada dia mais cidadãos conscientes e participativos, que possam contribuir para uma sociedade cada dia melhor. Sejam muito bem-vindos e contem sempre conosco. Então, este é um ano atípico, né, tudo que está acontecendo, mas estamos aí firmes e fortes. Neste nosso semestre estamos aprendendo muitas coisas, fomos obrigados a ter um novo normal e que a gente seja cada vez melhor neste nosso novo normal, certo? Então, já que vocês descansaram muito, a partir de agora, vamos correr atrás, certo? Iniciando lá com os tecidos conjuntivos. Então, quando a gente fala em tecido conjuntivo, nós vamos falar em tecidos que se originam lá no mesenquima. Este mesenquima é o tecido embrionário que vai ser formado por células alongadas, certo? Com o núcleo oval, cromatina fina e nucleol proeminente. O mesenquima se origina a partir do folheto mesoderma. Então, lá nos seres triblásticos, nós falamos lá na fase de gástula, certo? Ele vai ter os três folhetos embrionários. Endoderme, ectoderme e mesoderme, nos triblásticos. Porque os triblásticos apresentam apenas endoderme e ectoderme, certo? Então, esse tecido conjuntivo, lá nos triblásticos, ele se origina no mesoderme, tá? No mesenquima. Aqui nós temos as principais células de todo o tecido conjuntivo, né? Fibroblastos, adiposa, chondroblastos, chondrócitos, osteoclastos, osteócitos, célula mesenquimal, célula muscular, lisa, endotelial e mesotelial. O tecido conjuntivo, ele se origina a partir de células multipotentes, que são as células tronco que estão dentro da medula óssea vermelha. Então, dentro dos nossos ossos, a gente vai falar sobre o tecido hematopoético, né? Ou o tecido sanguíneo. Então, dentro dos nossos ossos longos, ele vai ter uma parte lá, que é a medula óssea vermelha e a medula óssea amarela. A medula óssea amarela vai armazenar células de gordura. A medula óssea vermelha produz as células do sangue, certo? Uma vez um aluno, eu expliquei isso em sala de aula, aí o aluno foi pra casa, e aí no outro dia ele chegou pra mim na escola e falou Ô professora, meu tio falou que você é burra. Da onde já se viu que o sangue se origina dentro do osso? Eu falei, é, deve ser burra mesmo. Mas, as células se... Porque assim, se a gente for olhar as hemácias, as hemácias são anucleadas, então elas não apresentam núcleo. Não tem como elas se transformarem em novas hemácias. Por isso que as hemácias são produzidas na medula óssea vermelha do osso, certo? Então, ali alguns tipos de tecidos conjuntivos, tá bem tiquinho, mas só pra vocês analisarem que dentro do tecido conjuntivo nós vamos ter uma infinidade de outros tipos de tecidos, tá? Que vão formar o tecido conjuntivo, no caso. Características do tecido conjuntivo Tem uma elevada quantidade de substância intercelular Acentuado polimorfismo Diversas especializações Suporte estrutural e metabólico pra outros tecidos Armazenamento de substâncias e sustentação Todos os tecidos conjuntivos têm o mesmo componente Matriz extracelular com fibras e substância fundamental amorfa Os tecidos conjuntivos se unem pra sustentar outros Se a gente for analisar, tecido cartilaginoso é conjuntivo Tecido ósseo é conjuntivo Então sustenta o nosso corpo, né? E protege partes moles Que é o caso aqui do crânio, da caixa torácica, certo? Não apresentam células justapostas Que é o caso do outro tecido que a gente falou O tecido epiterial Que apresentava células justapostas Aqui não Aqui tem muita matriz intercelular Entre as células Eles são tecidos quase sempre vascularizados Então eles têm uma grande quantidade de vasos sanguíneos Coisa que o epiterial não tinha O tecido epiterial era avascular, certo? Classificação do tecido conjuntivo, então O tecido conjuntivo vai se dividir em Tecido conjuntivo propriamente dito E o tecido conjuntivo especializado O propriamente dito Ele ainda vai se dividir em Conjuntivo frouxo e conjuntivo denso E o denso, ele pode ser modelado ou não modelado Os conjuntivos especializados serão Adiposo, hematopoietico, ósseo e cartilaginoso Tá? Tecido conjuntivo embrionário Nós temos o mesenquimal e o mucoso Aí o propriamente dito tem lá Como eu já disse pra vocês, né? Frouxo, denso Daí o denso não modelado Denso modelado Aí o denso modelado Ele ainda pode ser colágeno E elástico, tá? E o conjuntivo especializado Reticular, adiposo, cartilaginoso, ósseo e sanguíneo Então ali nós temos Alguns tipos de células, né? Essas são as principais células Do tecido conjuntivo Então nós temos lá os fibroblastos E os condrócitos Que eles têm a função estrutural Depois a gente vai falar de cada uma das células Mas aqui é só pra vocês Abrirem a mente de vocês, tá? Plasmócitos Produzem anticorpos Plasmócitos, linfócitos, macrófilos Eles estão sendo muito comentados no momento Principalmente pela época que a gente está vivendo, né? Todo mundo preocupado com o sistema imunológico Todo mundo aumentando o sistema imunológico Pra se prevenir Então nós temos lá os linfócitos Que agem, são imunocompetentes Linfócitos são células específicas A gente vai falar dos linfócitos lá No tecido hematopoietico dos glóbulos brancos, tá? Os eosinófilos respondem a reações alérgicas Os neutrófilos, fagocitose, defesa Macrófagos, é, vão também fazer a defesa Através de fagocitose e formação de antígenos Os mastócitos, é, em respostas alérgicas Defesa, formação de heparina e estamina E as células adiposas Estocam gordura neutra Então, a estocagem de gordura é extremamente importante Principalmente nessa época do ano, né? Que a gente precisa produzir calor E o calor é produzido através da alimentação Comidas mais pesadas Certo? Então, ali nós temos os tipos de células Que eu comentei com vocês Mas depois a gente vai falar de cada uma delas Existem três tipos de fibras Que interagem em todos os tecidos conjuntivos A fibra reticular Que se entrelaça formando um retículo A fibra elástica E a fibra colágena, tá? Então, esses tecidos conjuntivos Todos os tecidos, né? Vão apresentar três tipos de fibras Podem apresentar as três Podem apresentar uma das três apenas Vão nem apresentar, tá? Fibras colágenas O colágeno É a proteína mais abundante no nosso corpo E são as fibras mais resistentes à tração Sua presença vai dar resistência à pele Falta de colágeno Vai deixando a pele mais flácida e com rugas Tá? A fibra elástica vai ter a glicoproteína e elastina Confere uma elasticidade ao tecido conjuntivo Ela permite que a pele retorne sua forma urinal depois de esticada Então, você vai lá e estica E volta ao normal Quem faz esse voltar ao normal são as fibras elásticas E pra finalizar as fibras As fibras reticulares Constituídas por um tipo especial de colágeno E mais fina que as fibras colágenas, tá? São ramificadas e formam um trançado Que liga o tecido conjuntivo aos outros tecidos Então, as fibras reticulares Elas vão fazer com que o tecido Vão entrelaçar E fazer com que as outras células Os outros tecidos Se liguem ao tecido conjuntivo Pra formar o nosso corpo Quando a gente fala em fibras Nós vamos falar em rompimento de alguns tipos de fibras As estrias Elas vão ser caracterizadas pelo rompimento de fibras elásticas Então, lá Estrias de crescimento, né? Os ossos crescem E a pele não dá conta de crescer na mesma rapidez Então, o osso cresce E comprime o tecido arterial E o tecido dérmico Aí, essas fibras elásticas Elas arrebentam E esse arrebentar das fibras elásticas Causa as estrias Certo? O crescimento exagerado muito rápido As estrias são atrofias lineares Formadas pelo rompimento das fibras elásticas E comprometimento do colágeno Ou algum estímulo hormonal, né? Porque mulheres quando começam a tomar Homens também, né? Homens que tomam anabolizantes De podem desenvolver estrias nessa região do braço Cresce muito rápido Flacidez Seria o enfraquecimento das fibras Que sustentam os tecidos Tanto pode acometer a pele Ou a musculatura esquelética Pessoas que não praticam nenhum tipo de atividade Podem ter flacidez muscular Tá? E com o passar dos anos As fibras do tecido vão diminuindo a sustentação E vai tendo envelhecimento de estruturas de colágeno e elastina Flacidez corporal pode ser dividida em Muscular, que ela é profunda E dérmica, que é mais superficial A muscular pode ter até uma flacidez de órgãos internos O que pode prejudicar a longo prazo Certo? Tecidos conjuntivos propriamente ditos O tecido conjuntivo propriamente dito Que é só o que a gente vai falar hoje Os outros tecidos a gente vai ao longo das próximas aulas, tá? Eles vão dar suporte a todos os tecidos epiteliais Que formam a derme da pele Tem o tecido conjuntivo frouxo E o tecido conjuntivo denso Que pode ser modelado Ou tendinoso E não modelado Ou fibroso Então o tecido conjuntivo frouxo Vai ter substância intercelular Muita substância intercelular Com predomínio de fibras colágenas e elásticas Vai dar suporte Preenchimento Cicatrização Nutrição e proteção E as células típicas do tecido conjuntivo frouxo Serão os fibroblastos Os macrófagos Os mastócitos E os plasmócitos Então assim É muita célula É muito Questão de defesa mesmo O tecido conjuntivo frouxo Não tem predominância de apenas um elemento Vai ter várias células Que são as que eu comentei com vocês, né? Suporta estruturas sujeitas a pressão E atritos pequenos E é um tecido Que preenche espaços Entre os grupos de células musculares Encontrados na derme Na hipoderme Nas serosas Serosas nós temos São os tecidos A gente estudou na aula passada Serosas são os tecidos Que recobrem órgãos internos Que nós temos lá A pleura Que recobre o pulmão Os pulmões, né? Pericárdio O coração E o peritônio A cavidade intestinal Então ali nós temos Epiderme O conjuntivo frouxo E o conjuntivo denso Que seria a derme Começando pelos fibroblastos Os fibroblastos São os mais abundantes E eles participam Ativamente Da cicatrização De ferimentos Então o fibroblasto Ele age diretamente Junto com os Com as plaquetas Pra fazer a casquinha Do machucado Os macrófagos Eles vão Fagocitar Células estranhas Que entram no nosso corpo E penetram ali, né? Então os macrófagos Eles fagocitam Essas substâncias estranhas Os mastócitos Eles agem diretamente Em reações alérgicas É acumulando lá Heparina E histamina A heparina É um anticoagulante E a histamina É em processos alérgicos E inflamatórios E pra finalizar Essas células Nós vamos ter os Plasmócitos Os plasmócitos São os que irão Produzir as Imunoglobulinas Imunoglobulina É o que constitui Em todos os anticorpos E os anticorpos A gente também pode Através de hábitos Saudáveis Fazer com que eles Sejam produzidos Em massa Ou alguns É só depois que você Entra em contato Com algum Microorganismo Mas são eles Que auxiliam Na defesa Do nosso corpo Certo? O tecido conjuntivo Denso O tecido conjuntivo Denso Ele tem pouca Substância Intercelular E muitas fibras E muitas fibras Aí nós teremos O denso Modelado Que ele vai ser Organizado Em fibras colágenas Então ele vai Organizar Certo? O denso modelado Ele tá Modelado Formando os tendões Formando os tendões O não modelado Ele vai ter também As fibras colágenas Mas em diversas Em diversas direções Não organizado Em um local Que daí vai ser Encontrado lá O não modelado No baço Nos ovários Nos rins E nos linfonodos Que são as células Do sistema linfático Tá? O modelado Então Ele oferece Resistência E proteção A todos os tecidos O denso modelado Vai ter fibras Colágenas Feixes colágenos Paralelos Formando os tendões O não modelado Vai ter as fibras Colágenas Mas não organizadas Em feixes Espalhadas aleatoriamente Tá? Formando É Encontrado na derme Que fica abaixo Da nossa epiderme Então ali nós temos O modelado O modelado Ele forma Esta fibra Que é o tendão Que o tendão Mais Um dos mais conhecidos É o tendão de Aquiles Que nós temos ali Que liga o nosso A nossa panturrilha Ao nosso calcanhar Tá? E o não modelado Então Ele é aleatório O tecido conjuntivo Elástico Ele tem Muita fibra Elástica Formando Feixes Certo? E espaço Entre as fibras Elásticas É ocupado Por fibras Colágenas E fibroblastos Achatados O conjuntivo Elástico Vai ser encontrado Nos ligamentos Da nossa coluna Vertebral Nos ligamentos Suspensor Do pênis E também Nos vasos Sanguíneos No caso Ali nas artérias Que são as de grande Calibre O tecido Conjuntivo Reticular Tem fibras Colágenas Mescladas Com fibroblastos E macrófagos Os fibroblastos Células de defesa Ajudam a formar O retículo Que sustenta As células livres Forma um Arca-bolso Que sustenta As células Do sangue Lembra Fibroblasto Lá Que juntamente Com os plasmócitos Forma a casquinha Do machucado Então eles vão Fazer essa rede Né? Esse reticular Ele vai formar Assim uma Como se fosse Mesma Assim uma rede E fazer com que As células sanguíneas Fiquem presas Para o lado de cá E não fiquem Sangrando O tempo todo Localiza-se No tecido adiposo Na medula óssea Em todos os órgãos Com Com uma grande Quantidade de sangue E no músculo Liso E o tecido Conjuntivo Mucoso Ele tem uma Grande consistência Gelatinosa Poucas fibras Colágenas E quase nunca Fibras elásticas E reticulares Está lá no cordão Umbilical E nos dentes De leite Que é a polpa Dental jovem Tranquilo pessoal? Continue com o bom trabalho Porque você faz a diferença Beijo grande para vocês E até a próxima Tchau Tchau Tchau